Oi minha amiga, tudo bem? Como é que foi a semana, hein? Como é que foi o final de semana de vocês? Aproveitaram bastante, foram pra igreja, não tô colocando um negocinho no cabelo aqui. Hoje nós vamos fazer uma make aqui bem rapidinho, uma make pra gravar vídeos, usando o seu produto, sua color trend, a Avon. Então deixa o like do amor se vocês gostam de vídeos de makes com a Avonzinha. Se vocês são avonzeiras, né? Se vocês gostam da Dona Avon, deixe um like, inscreve no canal, minha amiga. Temos tudo que você possa imaginar na Dona Avon aqui nesse canal. Então deixa o like, se inscreve e vamos pra essa make de dia maravilhosa. Não sei se vocês estão ouvindo um barulhinho aí no fundo do vídeo, mas é que eu tô com um ventilador aqui bem no meio da minha cara. Ai gente, não dá, tá muito calor aqui em São Paulo, cara. Precisava de um ventilador no meio da minha cara, senão essa make vai derreter toda. Então me perdoe se vocês estão aí ouvindo alguma coisa no fundo, tá? Se atrapalhando. A minha pele já está cuidada, já está tratada. Acabei de fazer uma rotina de skincare, que inclusive foi ao ar pra vocês. Se não for, vai. Skincare corpo. E vamos começar então, amiga, colocando a nossa base. É uma make bem simplesinha, bem rapidinha, tá? Vou usar a minha castanho da Colortrend, aquela base matte real, cor castanho. Eu não vou passar muito não, tá? Porque ela é meio cobertura muito alta, né? E vocês sabem que eu gosto de uma pele mais... Simplesinha, uma pele mais básica. Não gosto muito de muita base, sabe? Ainda mais nesse calor que está fazendo aqui em São Paulo, que não está dando, gente. Não está dando. Vou concentrar mais aqui, ó. Por conta de olheiras, né? Vou concentrar mais, assim. E vou estar escolhendo com o pincel também da Dona Aron. Ó, pincel de base, pincel Kabuki. Eu estou sem espelho, tá, gente? Estou só aqui com o visor mesmo, ó. E vamos embora. E vamos embora. Ó, espalhei toda a base. Espero que esteja bom aí pra vocês. Porque eu estou sem espelho, miga! Vocês veem que ela dá certo, ó, o meu colo. Parece que o meu rosto é mais queimado que o meu colo, gente. Pego muito, muito sono no rosto, será? Aqui, ó, tá vendo que fica bom? Tá, vamos para a sobrancelha. Vou estar usando o nosso estojinho da Colortrend que eu gosto. Ó, esse triozinho que eu acho maravilhoso. Vou dar uma arrumadinha na sobrancelha. Agora eu preciso de um espelho. Deixa eu ver se eu achei aqui o espelhinho de uma paletinha. Eu vou me descer o pincel, tá? Vou colocar aqui na água micelar, ó. Aqui, por sinal, também é da Dona Aron. Aí eu coloco um pouquinho assim na tampa, ó. E aí eu coloco o pincel assim dentro. Tira o excesso, ó, no algodão ou um paninho que você estiver ali. E vamos para a sobrancelha. Eu vou pegar a corzinha mais escura aqui, ó. Vou colocar do meio da sobrancelha pro final, essa corzinha mais escurinha, tá? Vamos lá, amiga. Ó, vou fazer na outra. Olha que bonito, ó. Vou pegar o marronzinho mais claro e vou colocar no começo da sobrancelha aqui, ó. Pra não ficar tão pesado, eu coloco esse marronzinho e faço um degradê aqui com preto, ó. Tá vendo? Fica bem mais leve, mais bonitinho. Pronto. Tá ótimo! Agora, amiga, o tamanho dessa mesma paletinha aqui, eu vou pegar esse iluminador, vou colocar um pouquinho embaixo da sobrancelha, ó. Com o dedinho mesmo. Vou colocar um pouquinho aqui, ó. Só um pouco. Ó. Só pra dar uma iluminada. Um dedo mesmo, que também dá certo. Sully, não tem um pincel, amiga, que eu faço. Gente, tem os dedos. Pode usar. Ó. Assim. Os brancos na linha d'água, que eu uso todos os dias na minha make dia, eu amo passar lápis branco, porque ele aumenta o meu olhar, né? A gente acorda com o olho inchado. Aí o lápis branco, ele dá uma aumentada e boa. Da Colortrend também. Tudo aqui que eu tô usando é da Colortrend. De tudo. Ó. Aí, gente, então eu vou ficar sem espelho, né? Não vou fazer as coisas sem espelho não, gente. Não dá. Acho que eu vou fazer uma make sem espelho. Porque é difícil, viu? Fazer uma maquiagem sem espelho. Ó. Tá ótimo. Vamos passar um pó nessa cara. Vou passar o meu marrom. Claro. Também da Colortrend. Óbvio. Mate real. Com um pincelzinho que também é da Avon. Ele é muito lindo, cara. Mas nunca mais voltou esse pincel, né? Que é o meu marrom claro da Colortrend. Ó. Vou espalhar por todo o rosto. Eu não vou fazer iluminação nem nada, porque é uma make simples pro dia. Então eu nem fico inventando muito, sabe? Só passo o pó mesmo, assim. A base e o pó e tá tudo bem, tá? Ó. Marrom claro, tá? Meu tom. Marrom claro da Mate real. É muito bonito. Eu gosto muito desse pó. Ó. E bonito. A pele já fica outra, né? A pele já dá diferença. Eu vou agora, amiga, fazer o quê? Vamos passar uma... Ah, deixa eu passar antes esse rímel incolor aqui na sobrancelha. Máscara de cílios incolor. Que eu gosto de passar aqui pra dar uma penteadinha. E já esfuma, né? Gente, vai chover. Ó. Dá uma penteadinha e já fica mais esfumadinho. Fica tão artificial. Mas eu gosto também dela marcada. Pronto, amiga. Vamos para a máscara de cílios. Eu tenho um blush aqui. Que eu não sei se eu faço um fundinho. Mas eu não quero fundinho no olho hoje, não. Eu quero deixar sem nada mesmo. Assim, normal, tá? Eu não vou fazer, não. Porque esse daqui é o bronze agora. Eu sempre pego o bronze pra fazer um fundo no olho. Mas hoje eu não quero, não. Tá? Não vou usar o bronze no olho, não. Eu trouxe na intenção. Mas não vou fazer. Então vamos para a máscara de cílios, né? Eu vou usar, cadê? Essa daqui, ó. Multi Crush. Que eu amo de paixão. Aí eu passo bastante máscara de cílios. Embora essa minha aqui tá acabando, gente. Acho que eu vou colocar um pingo desse negócio aqui dentro. Será que dá ruim? Um pingo. Foi logo três. Vamos ver se dá certo. Tá acabando essa minha máscara. Eu gosto tanto dela. Vou ter que comprar outra. Ai, deu certo, amiga. Tá. Vou passar muito ela. Ai, caiu tudo aqui. Pera aí. Vou passar ela com a mão do meu espelho. Que também é um estudinho da... Tá bom? E vamos lá. Já volto, tá? Vou dar uma pausa aí. Porque demora pra passar máscara de cílios pra ir com vocês aqui. Vou subir aqui, ó. Ó, já começou a chover aqui, gente. Vou ver uns trovão aí. Ai, essa máscara é muito boa. Olha, amiga. Ela é muito boa. Eu adoro ela. Meu, a Color Trend tá arrasando, gente. A Color Trend tá arrasando. E é a linha mais baratinha e da Avon, né? Então não tem desculpa, tá? Você que fica achando desculpa pra não comprar. A maquiagem. É comprando devagarinho. Comprando da Color Trend, amiga. Que dá certo. Vou passar aí embaixo. Terminando de passar aqui embaixo. Tem que passar. Toda vez que vocês vão ver eu brigando com vocês pra passar máscara aqui embaixo. Eu brigo mesmo. Tem que passar máscara aqui embaixo, mulher. Eu, hein? É cílios de bureca. Cílios de bureca. Tem que passar aqui, ó. O rímel aqui embaixo. Olha como é que ficou bonito. É uma experiência de um olho pro outro. Amiga. Vamos para o outro. É, terminei a maquiagem. O olho, mas olha aqui. As cagadas. Esperar secar pra gente arrumar. Ai, gente. Que luta. É que foi a hora que eu tava usando um visor pra passar. E aí eu caguei tudo. Ó. Mas terminei. Olha só que cílios lindô. Vamos para o blush enquanto tu seca essa cagazinha aqui. Pra gente tirar com cotonete, tá? Não vai tirando ele molhado, não. Senão vocês vão borrar tudo. De blush eu vou usar, como eu já tinha um papel pra vocês, o blush bronze agora. Que eu amo usar ele durante o dia. Amo demais esse blush nos makes dia que eu faço. É, de verão. Makezinha básica. Ele é muito bonito. Ele também não tem no catálogo, mas vira e mexe ele aparece no site, tá? Então, já fala com a sua revendedora aí. Quando não tiver, pra elas já marcar um pra vocês. Porque ele sempre tem no site. Aparece assim, sabe? Do nada. Na revista não tem, mas no site a gente encontra. Ó. A gente ama essas make assim, simplesinha. Vocês gostam também? Eu adoro. Vou colocar um pouquinho aqui, sem pegar no rímel ali pra não cagar. Ó. Um pouquinho aqui. E pronto, vamos para o nosso batom. Eu trouxe dois batons aqui. Que um não é batom, exatamente esse batom, né? É dois em um. É aquele dois em um cushion, que eu amo como batom. E temos também o hidratante de canela, que eu também adoro só durante o dia. Mas hoje eu vou passar o cushion. Porque ele deixa uma boca tão bonitinha, gente, durante o dia. Tô gostando mais dele como batom do que como blush. Confesso. Eu preciso testar ele como sombra, pra ver se dá certo. Coloca assim, ó. A abertadinha assim, ó. Que sai aqui. E eu faço assim. Dou umas batidinhas assim, ó. Fica só uma corzinha assim a boca, sabe? Ó. É que eu não tirei a base da boca também, né? Deixa eu tirar a base da boca. Agora sim, vamos lá de novo. Ó. Peguei aqui um tanto. E vou dando batidinhas assim, ó. Eu venho com o dedo. Ó. Tá vendo que a boca fica uma corzinha bem... Só um rosinho que tá descascando a minha boca, gente, ó. Tô descascando de novo. Ó. Eu amo essa corzinha desse... Desse batonzinho aqui, desenho. Eu quero já um ou outro, sabe? Mais escurinho. Vou comprar esse mês. Olha que bonitinho. Vamos limpar essa cagadinha aqui com rímel. Olha o cotonete aqui. Cotonete. Espero que não faça cagada. Vamos limpar aqui, ó. Ó. Tá vendo que ele sai inteiro, ó. Sai inteiro. Ele seco, né? Ó. Sai tudinho, gente. Ó. E não manche. Sai inteiro. Ó. Fica as casquinhas aqui, ó. O cotonete. Tá vendo? Tá vendo? Fica umas cascas, ó. Então, quando for assim, borrou, não se desespere. Espere secar. Depois você vem com o cotonete e dá uma limpadinha. Miga, vocês gostaram dessa make super simples? Nada demais. Vocês viram. Não pode ser nem sombra no olho, ó. A boquinha também simples, que eu gosto. O blush. Olha que blush bonito. A iluminação embaixo da sobrancelha foi tudo, ó. Parece até que eu tô de sombra, mas não tô. Então, ó. Uma make básica, simples e bem bonitinha pro dia, ó. Deixe o like do amor se vocês gostaram do vídeo. Porque eu amei. Porque eu tô apaixonada nele. O like do amor se inscreve no canal. Se você gosta da Dona Avon. Se você gosta de mim. Se você gosta desse canal. Fala no Instagram também, minha vida. Pra gente conversar mais por lá. E seremos grandes amigas. Um beijo no coração maravilhoso, gente. Que eu amo de paixão. Só Deus sabe o quanto eu amo esses corações de vocês. E a gente se encontra amanhã no próximo vídeo, tá? Te espero, minha amiga. Um beijo. Até lá.